Residencial Atlanta, próximo a UninovaFap. Apartamentos com 2 e 3 quartos. 5 plantas diferentes para escolher a que é melhor para você. Pronto para morar? Documentação e habite-se disponível para transferência imediata para o seu nome. A partir de R$ 170 mil. Use o FGTS e faça seu financiamento bancário. Residencial Atlanta, com a qualidade e responsabilidade da construtora Evaldo Empreendimentos. O Hospital PlastMed, atuando há 15 anos no segmento de saúde em Teresina, é referência em cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e estética. Já realizou mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos, sem intercorrências e com taxa zero de infecção hospitalar. Com uma equipe extremamente treinada para lhe proporcionar um atendimento completo e personalizado. Estacionamento privativo, apartamentos aconchegantes, consultórios médicos, salas de procedimentos, cabines para atendimento estético facial e corporal. Centro cirúrgico com os melhores profissionais e equipamentos para lhe proporcionar uma cirurgia segura. Seriedade, profissionalismo e precisão, você encontra no Hospital PlastMed, com o renomado cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista. Hospital PlastMed, referência em cirurgia plástica. Estamos de volta e o assunto agora é saúde. Ir ao ginecologista é uma rotina de todas nós mulheres. Mas a verdade é que mesmo com as visitas frequentes, sempre vão existir dúvidas sobre o que perguntar dentro do consultório. Separamos os principais questionamentos e o Dr. Lucas Lopes responde tudo agora. Não existe uma data certa para a mulher procurar o ginecologista. O que há é uma recomendação que a gente preconiza que pelo menos quando ela tem a primeira menstruação ou quando comece os primeiros sinais de desenvolvimento sexual da criança. Com o surgimento do broto mamário, o surgimento também dos pelos, pubianos. A gente sempre orienta que a mãe venha também junto do primeiro exame. Mas a paciente tem que se sentir confiante com relação à pessoa que está acompanhando. O anticoncepcional, na verdade, deve ser usado para quem não deseja engravidar. Essa é a primeira escolha do anticoncepcional. Salvo algumas pacientes que apresentem alguma outra patologia que necessitem um acompanhamento e uso de medicação, que é o ginecologista, vai discutir com a paciente e prescrever aqueles casos específicos. A vacina para HPV vem com uma obrigatoriedade agora pelo Ministério da Saúde. Então, ela entrou no calendário anual da campanha e ela é recomendada para meninas a partir de 12 anos justamente para evitar algumas formas de câncer. principalmente a câncer do colo do útero, que é um dos que vem causando bastante mortalidade junto às mulheres, como também outros tipos de câncer, câncer de boca, câncer de anos. O ovário policístico, na verdade, é uma síndrome de conjuntos que se somam em alterações nas mulheres. Eles provocam alterações nos pelos, nas mulheres, surgimento de pelos em locais que elas não deveriam ter. Ela também provoca, geralmente, um aumento de peso. E, somado a isso, também tem as alterações que ocorrem internamente no ovário, que são a ultrassom, a gente vê aquelas microcistos em cada ovário. O autoexame é um exame que a gente recomenda para todas as mulheres, tá? Ela tem que ficar em frente ao espelho, toda despida, tá? E ela vai fazer movimentos circulares na mama dela na tentativa de buscar, identificar algum nódulo que esteja ali presente. O corrimento vaginal é uma queixa bastante comum no consultório ginecológico, tá? Ele tanto tem o corrimento fisiológico, que é aquele corrimento clarinho, tá? Sem mau cheiro, tá? Esse é o corrimento fisiológico. Tudo que fugir desses padrões pode estar envolvido em algum processo inflamatório aí, com mau cheiro, o corrimento desverdeado, amarelado, com grumos. Tudo isso aí pode estar com alguma patologia por trás. E só através do exame ginecológico é que vai determinar qual é a patologia que pode estar envolvida. A gente deixa um alerta para as mulheres que, apesar do uso do anticoncepcional, de estar prevenindo a engravidez, elas também devem estar protegendo contra as doenças sexualmente transmissíveis. Como fazer isso? Através do uso preservativo, tá? É a maneira que você vai ficar livre de doenças sexualmente transmissíveis. Decorar o quarto das crianças é uma coisa prazerosa, que faz parte de um momento tão especial que é a chegada do bebê. Mas é preciso concordar que dá uma trabalheira. Por isso, convidamos um arquiteta para ajudar a montar o quarto dos sonhos. Decoração é um item que faz toda a diferença, principalmente no quarto, onde o próprio ambiente já pede um pouco mais de autenticidade. E quando se trata de quartos infantis, então, as dúvidas se tornam ainda mais frequentes. Procuramos, então, a ajuda da arquiteta Stephanie Dantas, que nos mostrou que, mesmo em ambientes menores, é possível, sim, agregar valor e fazer toda a diferença. O quarto, hoje em dia, é um ambiente que a criança usa para diversas atividades. Então, é um ambiente multifuncional. Cada vez mais as casas estão menores, então, não tem um lugar específico para brincadeira, um lugar específico para estudo. E acaba acontecendo tudo no mesmo ambiente, que é o caso desse. Desde o começo, a gente tinha imaginado uma cama que pudesse vir até essa fase agora, que é uma cama com bicama, que a princípio seria para abrigar um acompanhante para o bebê. E agora já está na fase de os dois usarem a mesma cama, ficando o quarto mais espaçoso para atividade de estudo. No caso desse quarto específico, a gente não utilizou o quarto de estudo fixo. A gente optou por deixar uma mesinha com duas cadeiras móveis, para que possam ser retiradas e eles brincarem nesse ambiente também, tá? Outra coisa importante é a gente salientar que, no quarto de bebê, a gente precisa pensar nas fases posteriores. Então, o que for de mais caro, por exemplo, os móveis fixos ou detalhes no gesso, é interessante que a gente já pense nas posteriores fases. Porque para modificar, gera mais poeira, tem que remover a criança de lugar. Então, já é uma dor de cabeça maior. As coisas mais fáceis, como papel de parede, um adesivo, um quadrinho, a gente pode tirar e ir modificando de acordo com o gosto da criança, de acordo com as fases dela. E nesse âmbito superior, um pouquinho mais alto, a gente colocou, nesse caso aqui, essas luminárias, que ficavam anteriormente em cima do berço, que são luminárias com lâmpada bem fraquinha, é mais decorativa, e agora fica acima da cama. Essa criança de 4 anos, ela pediu como tema, carros. Mas como a mãe pediu uma proposta, que pudesse ficar até a fase da adolescência, e quem sabe até a fase adulta, a gente optou por uma pintura geométrica, que é a pintura bem mais resistente que o papel de parede, ela vai perdurar por mais tempo, e também em tons de azul, para que ele possa depois tirar a decoração que lembre os carros, e colocar uma decoração diferente. Então, a pintura geométrica é uma nova proposta, que tem sido cada vez mais procurada, que pode ser tanto com tons de azul, como é o caso, como pode ser tons de pastéis, tons de cinza. E nesse caso, a gente lançou mão do forro de gesso, que tem essa sanca rebaixada, e voltou a pintura até o teto. Então, ela sobe, vem pela parede, e vai para o teto, que deixa o quarto com a temporal, e ele pode usar até uma fase posterior, sem precisar mudar a decoração, apenas os pequenos objetos. Esse foi o nosso programa deste sábado. O Mundo Feminino agradece a sua companhia e a atenção. Agradecemos também os nossos patrocinadores, Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí, e a construtora Evaldo Empreendimentos. Aguardo você no próximo sábado, 11h30, aqui na Band. Você me pergunta pela minha paixão, Digo que estou encantada com uma nova invenção, Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão, Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de nova estação, Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, Cabelo ao vento, gente jovem reunida, Na parede da memória, Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos. Mundo Feminino. Oferecimento Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí, e Evaldo Empreendimentos.